E aqui temos também o Huggy Wuggy, que como todo mundo já sabe, no... Ele tá se mexendo sozinho, então... Você fez alguma coisa? Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês os meus novos bonecos de Pop Playtime. Pra quem não tá sabendo, lá no meu canal Peter Games eu já zerei o capítulo 1 do Pop Playtime. Sim, galera! Eu já derrotei o Huggy Wuggy. Só que agora chegou o capítulo 2 e o vilão... Eu não vou dar spoiler, vai! Tá muito legal, eu já tô gravando os vídeos lá no canal Peter Games. Se você ainda não me segue por lá, me siga porque tá muito maneiro mesmo. E eu quis aqui trazer os meus novos bonecos do canal Peter Toys pra mostrar pra vocês. Então eu tenho a Kissy Missy e tenho também o Huggy Wuggy. E eu vou começar com primeiras damas, né? Então eu vou mostrar aqui a Kissy Missy. É tipo a versão do Huggy Wuggy, só que em menina, né? É a crush do Huggy Wuggy. Olha só como ela é legal. Ela é toda molinha, porque ela é de pelúcia, né? Tem esse negocinho aqui pra pendurar, se alguém quiser pendurar no quarto e ficar olhando pra esses lindos dentes todos os dias, né? Aí o formato dela é bem igual mesmo do jogo. A cabeça dela é assim nesse formato, parece até um coração. Os braços dela são bem longos, as pernas também. E nas mãos ela tem uma espécie de velcro, porque aí você pode prender assim a mão. Eu não sei se dá pra pendurar também em algum lugar, colocar assim, tipo, na cama, pendurar no pescoço. E sair passeando por aí com ela pendurada no pescoço. Ah, que beleza, né? Uma beleza. Daí tá aqui a Kissy Missy. Só vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Muito linda, né? E aqui temos também o Huggy Wuggy, que como todo mundo já sabe, no... Ele tá se mexendo sozinho, amigdão, senhor. Peter! Peter! Você fez alguma coisa? Peter! Ele tá se mexendo sozinho, pressão minha. Amigdão, senhor, eu vou sair daqui. Não, cancela esse vídeo aí, eu não vou ficar aqui não. Ele tá se mexendo assim, sozinho. Eu tô com medo de pegar ele, amigdão, senhor. Parou! Parou, né? Olha isso! Ele tá se mexendo sozinho, amigdão, senhor. Olha só! Não, fala sério. É coisa da minha cabeça? Olha isso! A cabeça tá se mexendo. Hã? Se ele sair daqui andando assim, pegar vocês... Eu não vou dizer nada, hein? Eu não vou dizer nada. E aí? Quem ficou com medo, já deixa o like nesse vídeo. Se você se assustou, deixa o like nesse... Você vai ficar também assim, se mexendo? Não, você não, né? Você não, né? Você vai ficar calminha aqui, né? Enquanto eu apresento o Huggy Wuggy animatrônico que eu mesmo fiz. Sim, galera. Esse Huggy Wuggy chegou da mesma forma que a Kissimisse. De pelúcia assim, toda mole. Daí com os meus conhecimentos e curiosidades... E o que mais, amigdão, senhor? E gambiarras? Pode falar? Pode falar gambiarras também? Eu acho que pode, né? Com a criatividade, vai? Vamos falar a criatividade. Eu fiz esse Huggy Wuggy aqui ser animatrônico. Sim, eletrônico. Se ele já não fosse assustador o suficiente, tendo só esse sorriso lindo, eu também coloquei nele, digamos assim, uma estrutura robótica que faz com que ele se mexa desse jeito. Olha só que legal. E ele também reage a som. Então, quando ele parar, quando ele ficar quieto assim... E aí, Huggy Wuggy? Como vai você? Ó, não vou nem mexer nada. E aí, Huggy Wuggy? Não me faz passar essa vergonha. Aê, aê. Tá vendo? Ele reage a som também. E ele começa a se mexer meio que aleatório. Ele mexe a cabeça, mexe os braços e aqui no meio ele tem um botão também, ó. Quando você aperta, ó... Ele já começa a se mexer também, né? Legal. Fala sério. Legal, hein? Se você aí, que tá assistindo, levou um sustinho, O que você acha se, de repente, eu aplicar uma trollagem, uma prank, uma pegadinha em alguns dos meus amigos? Amidonça, não vale. Eu só não corri, Peter, porque eu ouvi você fazendo. É verdade. Só por isso que ele não deu no pedaquinho. Porque você é esse boné que dá esse levante aí, esse salavão, ele é pé. É verdade, é verdade. Então, o que vocês acham de eu aprontar uma pegadinha com alguém? Pode ser com alguém da minha família também, né? Amidonça, a gente tem que pensar. A gente tem que bolar a estratégia antes de postar esse vídeo. Quando esse vídeo aqui for ao ar, eu acho que todo mundo vai ver, né? Então, a gente bola uma ideia, bola alguma estratégia de aprontar uma pegadinha com alguém e depois mostra pra vocês o resultado. Ele ficou assustador. Peter, eu vou deixar ele na mesa da praça de alimentação do shopping. Nossa! Porque aqui, as crianças gostam de vir ver, né? Aí, olha, alguém deixou um hug, um hug, vão pegar ele. Aí, vai pegar ele assim, ele vai começar a se mexer. Vai ficar legal, hein? O que você acha, amidonça? É uma boa ideia? É uma boa ideia a gente aprontar uma prank? Mas a gente tem que esconder alguma câmera. Tem que ter alguma câmera escondida. Eu fico numa mesa do lado filmado. Tem que ser secreto. Aqui, Simice, não tem motor, mas ela tá caindo o tempo todo. Tá me assustando um pouco também. Simice, por favor. Obrigado de nada, me caia. Olha só, galera. Ele faz um barulho que ele assusta um pouquinho. Olha o barulho do motor dele, ó. Vocês conseguem ouvir? Acho que dá pra ouvir, né? Toda vez que ele mexe a cabeça, assim, o braço, assim, ó. Tá demais, hein, amigo da onçagem? Ficou legal, hein? O que você acha, então? Vamos aprontar essa trollagem? Depois a gente mostra pra ti, uma. Se tiver muito like nesse vídeo. Boa, amigo da onça. Então, vamos colocar uma meta de like. Infinitos. Dois. Dois? Dois é muito pouco. Pouco? Não. Dois mil? Dois mil? Dois mil? Pode ser uma boa meta de like. Então, se esse vídeo tiver dois mil likes, a gente volta aqui e faz uma... Ou mais, né, Pedro? Ou mais. Quero só ver. Ó, o limite, o céu é o limite, vai? O céu é o limite. Deixa muito like nesse vídeo, porque aí vocês querem... Quer dizer, vocês vão contar pra gente que vocês querem uma trollagem onde a gente vai pôr esse hug-wug eletrônico. Caiu um dente dele, Pedro. Caiu alguma coisa dele aqui. Eu acho que é um dente, Pedro. Pelo dele. A gente vai pôr esse hug-wug eletrônico escondido em algum lugar. A pegadinha do boca de linguiça. A pegadinha do boca de linguiça. Amigo, você acha que a boca dele parece uma linguiça, assim, em formato. E a gente vai deixar ele em algum lugar e a gente vai ficar escondido, com uma câmera escondida e a gente vai gravar a reação do pessoal quando vir ele se mexendo sozinho. Beleza? Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de ir até o meu canal Peter Games pra assistir os vídeos que a gente já fez de Pop Playtime, que são bem legais. E acompanhar a fase 2, né, Pedro? E acompanhar o capítulo 2, porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Então, ó, como o capítulo 2 tá só no começo, então já aproveita pra começar a pegar todos os capítulos desde o início, porque aí você vai acompanhar toda a série. Ô, Peter, você vai ter as pernudas também? A Mommy Langlass? É. Eu acho que eu vou querer. E eu vou querer a Pop também, que é aquela boneca. Eu acho que eu vou querer ter todos, eu vou querer ter todos. Você quer ter todos? Você quer ter a família inteira? Você vai virar um mortal agora aqui. Tá, tudo bem. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço também com o Peter e... Um abraço também com o Dança. Tchau, pessoal.